Ah, salve, salve! Ainda vai dar uma vez aqui, não vai ver se você tá bom. Ah, isso é sim mesmo. É, você que está no estúdio, play, são todos. Rick Bonadio, Matheus e Urla e Gordinha, Mariana, tô chegando. Anitta, ó, não posso, nós dois, rolava, viu? Mas eu tô calorrando e eu prometi fazer isso, porque eu não vou te falar. Então, é nós, Anitta, todo mundo aí, ó, mostra pros famosos que tiramos, e ó, play, são, chegou. Vai rolar a música aqui, eu tô tentando agar do pito. Então, você vai reparar que quando eu canto, eu não pito, e quando eu não canto, eu pito. Então, deixa eu pitar antes que eu comecei a cantar. Ah! E é pra louvar. E é meio zoeira, é meio truck to your files, porque aqui nós é zica do ca... Tá, tá capa nossa, mano, aí nós é zica da hora. Tá capa nossa, é do cerrado, sei lá, aonde me jogar. Aí você se canfote, pai, então. Aí meu irmão e eu, muito obrigado. Pelo Motorola, HD, obrigado. Vou devolver. Aí vou gravar, que iPhone é que esquecei lá. Aí vou gravar, amanhã, pode acreditar. Tá gravando, tá gravando. Lá! Então, vai, jogou mesmo na caixa velha.